É isso aí, temos mais uma máquina, novidade da linha New Smart da Ipiranga Fitness, a gente está falando do Graviton, uma máquina bem interessante, multifuncional, você pode estar fazendo vários exercícios nela, dentre eles o primeiro que eu gostaria de apresentar é essa regulagem, para você estar fazendo paralela tríceps, muito legal, a bateria de peso dela ali totalmente emborrachada, gostaria de falar também para vocês das nossas guias lineares, são rolamentos lineares blindados, guias de ácido inoxidável, tanto na guia do carrinho, quanto na guia da bateria de peso, é um diferencial bem bacana isso aqui também, essa plataforma aqui, a coxoada ela é regulável, ou seja, você pode trabalhar para fazer o movimento livre, ou utilizar essa plataforma para estar te ajudando em executar os movimentos, são outras duas plataformas aqui na base, para você estar subindo de forma confortável e segura no equipamento, e o grande detalhe desse equipamento são as pegadas galera, além da pegada aberta tradicional, só para a pegada anatômica mais curvadinha para dentro, para dar uma anatomia melhor no movimento, para dar mais conforto e segurança, a gente também trabalha com essa pegada aqui de escalada, que é uma pedra ali que a gente coloca na parte de cima do equipamento, pode trabalhar além da parte de dorsais, também a gente trabalha a pegada, trabalha o antebraço, então é uma máquina diferencial muito legal, você pode estar colocando seus alunos aqui para estar executando esse movimento de forma muito segura e bem confortável, tá galera? Tá aí, esse é o Graviton da Ipiranga Fit, dos Carnais Total em Aço do Fortaleza também, uma máquina compacta, completa e muito eficiente, tá bom galera?